Fala galera, aqui quem fala o vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, acabou de ser liberado a atualização massiva 15.20 Então nesse vídeo, é claro, eu vou trazer as primeiras novidades e vazamentos pra vocês Pra começar então, eu quero mostrar todos os itens que hoje foram encontrados nos arquivos do jogo Primeiramente mostrando então as skins Olhem só, hoje foi vazado essa skin da raridade das sombras Chamada Ruby Shadows, que no caso é a versão das sombras da skin da Ruby E eu sinceramente achei uma skin muito linda mesmo Eu não sei se ela vai fazer parte de um pacote, geralmente skins das sombras fazem parte de pacotes Mas enfim, se você gostou da skin, fique ligado, ela vai ser lançada na loja nas próximas semanas E as outras duas skins vazadas são da raridade rara Uma se chama Ourin, que é uma skin masculina, que é a versão masculina no caso da skin da Alexa Que faz parte desse passe de batalha, uma skin com um estilo bem diferenciado Então se você gosta bastante da Alexa, com certeza você vai gostar da sua versão masculina também E foi vazado essa skin rara chamada Tess, que é uma skin feminina que eu sinceramente até que achei bem daorinha também Então como deu pra ver hoje, apenas 3 skins foram encontradas nos arquivos do jogo O que é pouca coisa pra uma atualização massiva Então o meu palpite é que tem duas opções Ou outros itens foram mais encriptados, mais protegidos nos arquivos do jogo pela Epic Games E por isso acabaram não sendo vazados Mas o meu palpite principal é que na verdade na próxima semana pode ter outra atualização massiva no jogo Porque todo mundo sabe, quando skins são vazadas, elas são lançadas no jogo ao longo dos próximos dias e semanas Só que hoje, como somente 3 skins foram vazadas Eu acho que na próxima semana vai ter outra atualização importante E mais itens vão ser colocados nos arquivos pela Epic Games Está de qualquer forma, acabei de mostrar pra vocês então 3 skins que hoje foram encontradas nos arquivos Se você gostou de algumas delas, fique ligado, elas vão ser lançadas no jogo super em breve E obviamente que as mochilas dessas skins também foram vazadas A mochila da skin da Ruby Shadow se chama Blackout Bag Que também é igualzinha a sua mochila comum da versão comum da Ruby Só que no caso da cor preta, que é da raridade das sombras E também foi vazada outras duas mochilas da raridade rara, como dá pra ver Uma chamada Mecha Fusion, Jump Kit e a outra Prickly Hurt aí na tela E pra quem gosta de envelopamento, hoje alguns envelopamentos foram vazados Três deles pertencem à raridade rara Um chamado Far Out, o outro Warp Field e o outro Star Mapping E o outro envelopamento vazado, como dá pra ver na tela É da raridade em comum, chamado Hurts and Bullets E olhem só, três picaretas hoje também foram vazadas Uma da raridade das sombras, obviamente do conjunto da skin da Ruby das sombras Chamada Shadow Slicer E as outras duas picaretas, como dá pra ver na tela Uma pertence à raridade rara, chamada New Peek E a outra raridade em comum, chamada Trixie Ace Acho que é assim que se fala E olhem só, por fim então, falando das danças e gestos Na verdade, somente uma dança hoje foi encontrada nos arquivos Chamada Fancy Footwork E você confere a dança agora Olhem só esse vídeo E um detalhe importante é que essa dança é transversal E como deu pra ver, na atualização de hoje Não teve nenhum vazamento de Asa Delta Então aparentemente nenhuma nova Asa Delta Vai ser lançada no jogo durante os próximos dias E ainda falando aqui sobre o assunto de itens Hoje a Epic Games também adicionou novos estilos Para certos itens já existentes no jogo Como dá pra ver na tela A skin Bush Ranger, a famosa skin da Moitinha Hoje recebeu a versão de Inverno Além da skin, a mochila e a picareta do conjunto Também receberam essa nova variante E a skin da Trinch, uma skin comum Recebeu uma variante laranja Então se você tem algum desses itens na conta Fique feliz com essa notícia Que hoje receberam novas variantes E olhem só, um detalhe muito interessante É que hoje foi confirmado 100% Que a skin secreta dessa temporada Vai ser o Predador Eu já tinha comentado sobre essa teoria Diversas vezes aqui no canal O pessoal até brincava comigo Que eu só falava sobre o Predador Mas agora sim, de fato Confirmadíssima a skin secreta Vai ser ele, tá? Muitas pessoas estavam imaginando Que na verdade Iria ser o Agente Jones E isso também faria muito sentido Levando em conta que ele apareceu No trailer dessa temporada Tem tudo a ver com a história Dessa temporada 5 do capítulo 2 Mas agora né 100% confirmado A skin secreta de fato Vai ser o Predador Como dá pra ver na tela Hoje já foi encontrado nos arquivos O banner e o spray Que fazem parte do conjunto Que vão ser as primeiras recompensas Que a gente vai poder liberar Na nossa conta A skin do Predador Até o momento não foi vazada Eu acredito né Que vai ser vazada Na próxima atualização massiva Mesmo assim Já deixa embaixo nos comentários Se você gostou dessa novidade Ou não né Que a skin secreta Vai ser o Predador Eu já tô percebendo Muitas pessoas reclamando né Que não gostaram disso Que a Epic Games Tá sempre colocando Na skin secreta De parceria e tudo mais Mas eu sinceramente gostei Porque eu sou muito fã do Predador Já deixei muito claro Aqui no canal né Mesmo assim Apenas a minha opinião Por isso né Fica à vontade Para deixar nos comentários A sua opinião também A respeito da skin secreta Dessa temporada Se você gostou ou não E olhem só Um pouco antes da atualização Ser liberada Como de costume A Epic Games enviou um e-mail Para todos os criadores de conteúdo Comentando algumas novidades Bem interessantes Olhem só o que eles escreveram aqui A espingarda de ação por alavanca Então olhem só Hoje aparentemente né Quando os servidores forem liberados Já vai ter uma nova espingarda no jogo Olha o estouro A nova espingarda de ação por alavanca Não é brincadeira Um disparo bem feito É suficiente para derrubar Até o oponente mais durão Disponível em entrega de saque padrão Experimente e diga o que você achou Então né Tá aí uma parada importante Que hoje foi colocado Uma nova espingarda Nova arma exótica Pistola pulo duplo Cuidado aí embaixo Pegue seus oponentes De surpresa com a nova arma exótica A pistola pulo duplo Gaste umas barras Para coletar essa arma E destroçar os inimigos Que nem um canguru pistoleiro Falando em armas exóticas O preço promocional delas Foi estendido Fale com certos personagens da ilha E troque suas barras de ouro Por essas armas únicas Ou tente pegar todas Numa mesma partida Então além de uma nova espingarda Hoje também foi lançado Uma nova arma exótica Até o momento não sabemos Com qual personagem A gente compra ela Só que como dá pra ver Algumas estatísticas dela Já foram vazadas Ela utiliza munição média Munição de rifle Tempo de recarga 2.7 segundos Tamanho do pente Dezoito E danos jogadores Quarenta e três Então tá aí Nessa nova arma exótica Que hoje foi colocada no mapa Assim que eu descobri Com qual personagem A gente compra ela Eu atualizo vocês Aqui no canal Algo se move na selva A selva está se mexendo Tem alguma coisa solta por aí O traje secreto Do passe de batalha Se aproxima sorrateiramente Deixando pistas Na fortaleza furtiva Sobre sua identidade E seus planos Enquanto isso O agente Jones Vai trazer dois personagens Durões Com o próximo par De caçadores Que chegam para participar Do caos Então tá aí né Confirmando mais uma vez Que a skin secreta Vai ser o predador Afinal né Tem várias dicas dele Aí no local Chamado fortaleza furtiva E por fim Eles comentam então A respeito das pré-edições Eles escreveram Opções de pré-edição Repaginadas Recebemos seu feedback Sobre as opções De pré-edições Na versão 15.10 E fizemos alguns ajustes A essa configuração Ao ativar Desabilitar Pré-edições Todas as estruturas Construídas por jogadores Não poderão ser editadas Até que sejam colocadas No ambiente Garantindo assim Que você sempre acabe Com a peça certa Sayonara Equipe Fortnite Então tá aí o e-mail Que a Epic Games enviou Para todos os criadores De conteúdo né Comentando mais informações E novidades A respeito da atualização Massiva de hoje Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Ou não De algumas skins Que hoje foram encontradas Nos arquivos E se você gostou De alguma delas Já prepare os e-bucks Na conta Afinal Elas vão ser lançadas No jogo Muito em breve E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar sabendo De algumas novidades E vazamentos Da atualização massiva De hoje 15.20 No Fortnite Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui